Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, vamos para mais um vídeo aqui com vocês e como de costume te agradeço pela sua companhia e te parabenizo por você estar buscando conhecimento. Certamente esse é o melhor caminho, como em tudo na vida, quando a gente se propõe a fazer e a fazer do jeito certo, as chances de realmente você conseguir chegar e conquistar os seus objetivos é muito maior. Então, mais uma vez, parabéns! Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre gerenciamento de risco. A maioria dos iniciantes me perguntam, Kim, quanto de capital eu preciso para começar no mercado? Kim, quanto eu preciso ter para seguir as suas estratégias? Kim, quanto você acha que eu devo arriscar do meu capital? E eu procuro ensinar gerenciamento de risco de uma maneira dinâmica, a ponto de você entender que o mesmo capital, na mão do Zezinho e na mão do Joãozinho, ele pode ser administrado de uma maneira diferente, aliás, ele deve ser administrado de uma maneira diferente, que isso não está muito claro para mim. Entendo o seguinte, se o Joãozinho, ele tem um perfil um pouco mais conservador nas operações dele, independente de qual é a estratégia, que ele faça day trade ou scalper, swing trade ou position, independente do perfil, tá? Ele é um cara mais conservador dentro de qualquer uma dessas modalidades. Já o Zezinho, eventualmente, ele pode ser mais agressivo, na mesma modalidade do Joãozinho. Então, como que a gente faz para equalizar isso e como que a gente faz para deixar ambos de maneira confortável no que diz respeito ao gerenciamento de risco? A primeira sacada é, você precisa estipular quanto de capital é confortável para você alocar a risco, quanto de capital você pode arriscar no mercado. Então, você quem tem que chegar para o Kim e falar, Kim, eu tenho já uma reserva de emergência, eu tenho um dinheiro que eu guardei para longo prazo, e eu separei, por exemplo, numa situação hipotética, 10 mil reais para investir em mim mesmo, né? Ou seja, tentar fazer dar certo o day trade ou qualquer outra modalidade, scalp, swing ou position no mercado de renda variável. Ponto. Aqui nós chegamos a uma conclusão. É você quem fez os cálculos e chegou à conclusão que 10 mil reais para você é confortável. Ou seja, se tudo der muito errado e você perder os 10 mil reais, não pode mudar o curso da sua vida, você não tem que entrar em depressão por conta disso. Isso não pode fazer falta porque a sua reserva de emergência está lá intacta, né? E isso vai facilitar com que você administre esse processo de aprendizado de uma maneira mais leve, porque você está arriscando algo que é confortável para você. Porém, o que a gente tem aqui como um ponto para discutir? O que acontece é que quanto menor for esse capital, mais limitado você passa a ficar. Por quê? Cada modalidade exige um determinado stop, uma determinada gestão. E muitas vezes, para você seguir uma determinada estratégia, por exemplo, a estratégia do Kim, com um capital muito limitado, você não vai conseguir colocar o mesmo stop. Senão você está arriscando um percentual muito grande desse patrimônio, tá? A outra questão que acontece muito, a grande maioria coloca em risco algo que não pode arriscar. Então, o cara, de repente, foi demitido, ele está desempregado e ele tem um capital que é limitado e ele pega todo esse capital e coloca em risco. Então, ele já sofre, de maneira antecipada, a pressão de ter que fazer aquilo dar certo, né? E entenda uma coisa, quando você ingressa numa faculdade, cara, você não começa o primeiro mês de faculdade já pensando em ganhar dinheiro, muito pelo contrário, você está só investindo ali, muitas vezes tempo, muitas vezes a mensalidade, caso seja uma faculdade particular, uma faculdade paga, né? E entre outros investimentos, como livros, enfim, coisas que você vai ter que investir no decorrer dessa faculdade. Por exemplo, na faculdade de Direito, você compra muito livro, né? Na faculdade de Medicina, você tem também que fazer muitos investimentos no decorrer de todo esse período. Então, entenda que você precisa definir qual é o período que você vai dedicar da sua vida para tentar fazer renda variável dar certo na sua vida. Se você me falar, Kim, eu vou dedicar um ano da minha vida para estudar mercado de renda variável. Olha que legal, se você me falar que você tem 10 mil reais para arriscar e que você tem um ano para investir em você mesmo, divide 10 mil reais por 12 meses, você vai chegar no seu caixa mensal. Está vendo, então, que quanto mais limitado esse capital for, mais difícil vai ficando para quem está iniciando e tem um capital menor? Isso é de todo ruim? Com certeza não. Com certeza não, pelo seguinte, à medida que você entende que existem vários caminhos para você ingressar no mercado, não necessariamente você precisa alocar agora os 10 mil reais, não necessariamente você precisa começar a operar agora, muito pelo contrário, se você está começando no mercado nesse momento, não é a hora que você tem que focar em resultado financeiro. O maior ganho que você pode ter agora é adquirir a experiência de absorver o máximo de conteúdo e treinar o máximo sobre isso. Mas, antes de eu dar sequência nesse vídeo, eu quero te convidar a deixar aqui um joinha, escrever aqui nos comentários as sugestões de temas, o que você tem achado dos vídeos que eu tenho trabalhado aqui com vocês, e mandem sugestões para que eu possa gravar sempre os melhores temas e conseguir ajudar ao máximo vocês a trilharem esse caminho, independente do nível que você se encontra, seja ele mais básico, intermediário ou até mesmo mais avançado. E, se você não assistiu os vídeos anteriores, eu vou te dar uma sugestão, corre lá e assista porque um conteúdo se conecta com o outro, a sua cabeça começa realmente a abrir e você vai ver que o leque de oportunidades no mercado, ele é muito amplo, mas que a gente precisa trilhar um caminho que seja saudável. Voltando para o nosso tema, quando eu falo, cara, agora você tem a visão de, eu tenho 10 mil reais, eu não tenho experiência ainda, se eu arriscar esses 10 mil reais e fizer besteira, provavelmente antes de um ano você já entregou esse capital para o mercado. Conclusão, provavelmente você vai falar assim, eu vou ouvir o Kinzão e agora eu vou focar em estudo e vou pegar um simulador onde você não tem risco financeiro, e sim, eu sei, tem um monte de gente que fala mal do simulador e tem um monte de gente que prefere se esconder atrás das desculpinhas de que o simulador não tem emocional, etc. Realmente não tem, e é aí que está a grande sacada. Cara, se você não consegue fazer o certo no simulador, qual é a chance de você fazer o certo na conta real, tendo a pressão que o mercado por si só tem, mais a pressão que você vai ter, né, e ela é muito pessoal, é muito individual, de acordo com a sua personalidade, com as suas características. Então a conclusão que eu tenho é a seguinte, cara, você não entra no avião sabendo que o piloto nunca pilotou. Você não entra no avião sabendo que o piloto não se formou e que ele não testou aquilo, cara. Você não faz uma cirurgia com um médico que não se formou. E eu vou te falar mais, o piloto de avião ele usa simulador, o piloto de Fórmula 1 ele treina no simulador. Inclusive, a gente tem um grande exemplo, né, que é o Hamilton. É um dos caras que mais treina em simulador. Ou seja, ele chega na prova e ele está extremamente treinado. E a gente tem também, no caso da medicina, a mesma questão. Cara, durante a faculdade, qual que é o treino do médico? Qual que é o treino do aluno que está ali prestando medicina, que está estudando para medicina? Cara, ele vai simular uma situação, uma réplica de uma pessoa de silicone ou até mesmo num cadáver. Então, esse é o simulador do médico. Agora, eu te pergunto, cara, você vai colocar o seu capital sem você ter experiência? Você sairia pilotando um avião sem ter aprendido a pilotar um avião? Por que operar tem que ser diferente? Imagine se no mercado financeiro fosse uma obrigação ter uma carteirinha. Você teria que ser formado, teria que ter feito uma faculdade de 5 anos para ter se formado na profissão trader. Vocês acham que a gente teria o mesmo percentual de pessoas que perdem dinheiro? Provavelmente não. A gente teria um percentual bem menor de pessoas perdendo dinheiro e mais pessoas devidamente preparadas, devidamente treinadas, testadas, para agora sim, por sua vez, executarem as suas operações em conta real. Então, voltando para o tópico de gerenciamento de risco, aonde a gente esbarra agora? Então, R$10 mil, se eu for ter um ano, eu vou ter um caixa mensal pequeno. Só que esse caixa mensal, ele tem que durar um mês. E aí você esbarra no que nós chamamos de gestão. Se você pensar como um gestor de uma empresa, cara, você tem que ter visão do seu custo fixo, você tem que ter noção do quanto você tem que faturar, só para cobrir o seu custo fixo. E ninguém monta uma empresa para fechar daqui uma semana, daqui um mês, daqui dois meses, daqui três meses. Uma empresa, ela precisa de tempo para ela tracionar, para ela ganhar realmente espaço no mercado, para ela se consolidar no mercado e, a partir de então, realmente ganhar dinheiro com isso. Assim é em todas as áreas. Então, a minha dica para gerenciamento de risco é, jamais arrisque mais do que você pode arriscar. Independente do seu nível de capital, tamanho do capital que você tem, e também independente de qual é o seu perfil, seja ele conservador, moderado ou agressivo, não arrisque algo que vá fazer falta para você. Infelizmente, eu escuto muito, nossa, que perdi demais, não aguento mais, meu Deus, cara, tive que pegar o empréstimo no banco. Desculpa, cara, você fez tudo errado, mano. Assim, merece realmente que isso tenha acontecido, entendeu? Porque não teve planejamento. Com todo respeito, se você não se planejar na sua vida, pouquíssimas coisas vão dar certo, tá certo? Então, esse é o primeiro planejamento. O segundo planejamento é, conheça a estratégia que você vai utilizar. Conhecendo mais a fundo a estratégia que você vai utilizar, você vai saber se 10 mil reais é factível para operar com aquela estratégia. E eu estou falando isso porque tem operadores que colocam um stop de 500 pontos. 500 pontos com dois mini-contratos são 200 reais. Se você tem 800 reais de capital por mês, cara, não tem como. Você vai ter que esperar se capitalizar mais para poder usar essa estratégia. Ou você vai ter que treinar lá no simulador. Legal? Mas vejam que dessa maneira, jamais vocês estarão desequalizados do ponto de vista de estou arriscando algo que eu não posso arriscar. Não, 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 não. Não sou eu quem estou te dando a dica de coloque 5, 10, 15, 50 mil. É você quem vai estipular o tamanho desse capital. E depois eu estou te ensinando a administrar isso como um gestor. Você tem que enxergar a linha do tempo. Cara, em janeiro eu estou começando a operar. Em janeiro de 2024 eu vou começar a operar. Se você tem 10 mil reais, qual o tempo de vida útil que você quer estar no mercado com esses 10 mil? Qual é a chance que você vai se dar de fazer isso dar certo? Ah, eu vou até dezembro de 2024. Então agora você já sabe seu caixa mensal. E sabendo seu caixa mensal, você vai dividir isso por 20 dias úteis, que é o que a gente tem em média, e aproximadamente 20 dias úteis no mês, 20 pregões. Então você também tem que saber quanto que você pode arriscar no dia. Após isso, tudo começa a fazer mais sentido. Então qual estratégia você vai conseguir utilizar? Quanto você deve também almejar no mercado? Porque tem uma galera que chega aqui, quer operar com um mini contrato e fazer 10 mil reais no mês. Cara, é uma missão impossível. Pode até acontecer, mas vai ter que operar muito e o mercado vai ter que ser muito generoso para você conseguir, com um mini contrato, fazer um valor expressivo. Mesma coisa com dois mini contratos. Então não adianta você colocar uma meta que fique inatingível. Muito pelo contrário. Comece com uma meta pequenininha, para que você tenha mais probabilidade de atingir ela, e que no espaço de tempo o seu capital já comece a ter uma curva positiva. E à medida que o capital vai crescendo, naturalmente com o passar do tempo, você também consegue aumentar a quantidade de contratos e obviamente aumentar também a sua meta financeira. Legal? Gostou desse vídeo? Deixa seu joinha. Compartilha esse vídeo para que ele chegue no maior número de pessoas. Eu acho que poucas pessoas ensinam gerenciamento de risco dinâmico. Eu sou um deles. Então a ideia é encaixar isso no seu perfil. E se você gostou, se inscreva aqui no canal e convide o maior número de pessoas para consumirem também esse conteúdo. Um forte abraço do Quinzão e eu te vejo no próximo vídeo.